Música Está no ar a nova temporada do Justiça Viva. E o programa de hoje é especial. No mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, vamos fazer um resgate da evolução da participação feminina na Justiça Brasileira. Isso vem acontecendo em vários setores da magistratura, do Ministério Público e da Advocacia. E elas vêm ocupando postos dentro e fora do Estado, que antes eram historicamente dos homens. Trouxemos mulheres pioneiras nas carreiras jurídicas para um bate-papo. Estamos recebendo a ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, a subprocuradora-geral da República, Ela Vieco, e a advogada, Stefana Viveiros, que presidiu duas vezes a OAB no Distrito Federal. Sejam todas muito bem-vindas ao programa. Eu gostaria de começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para as três. 47% das advogadas do país são mulheres. No Ministério Público Federal, 27,8% são mulheres. Na magistratura, cerca de 36% dos cargos são ocupados por mulheres. Esses dados, inequivocamente, mostram que ao longo dos últimos anos houve uma evolução da participação feminina nas carreiras jurídicas. Mas, por outro lado, também revelam que ainda existe um desequilíbrio de gênero. O que as senhoras pensam disso? Olha, eu penso que no judiciário é onde se encontra a maior resistência à penetração das mulheres. Porque, na base, nós temos um grande contingente de mulheres. Porque ascendem através de concurso público. Mas, na medida em que vão chegando ao topo da carreira, vai rareando cada vez mais. Isso foi muito sentido quando as mulheres estavam preparando o material para a quarta conferência internacional de mulheres na China. E que verificaram isso e que pediram a providência ao presidente da República. Porque, naquela época, 1994, 93, 94, não havia sequer uma mulher em um tribunal superior. E isto vem melhorando, mas ainda muito lentamente. No caso do Ministério Público... Bom, aí nós temos que fazer uma diferença entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados. Com relação aos Ministérios Públicos dos Estados, inclusive do Distrito Federal, que aí abrange, o CNMP está agora coletando os dados. Eu não tenho como te dizer qual é a percentagem de mulheres. Agora, em relação ao Ministério Público Federal, ao contrário do que você diz, não está evoluindo para melhor. Nós chegamos a quase 30% numa pesquisa que foi feita em 99, quando eu era presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Então, nós baixamos dos 30%, que agora estamos nos 27%. Então, isso é muito preocupante. Mas, de modo geral, o Ministério Público é uma instituição masculina. E no caso, doutora Stefania, da advocacia? No caso da advocacia, nós temos que fazer aqui uma distinção. Primeiro, com relação aos advogados de todo o Brasil. Hoje, nós já somos quase que um milhão de advogados do Brasil e temos um percentual feminino muito presente, que é exatamente, como você bem citou, 47% da advocacia. Então, podemos até dizer que na advocacia nós caminhamos para uma advocacia quase que igualitária. Mas, ao mesmo tempo, se pensarmos em postos de comando na advocacia, aí, com certeza, nós temos uma resistência. Não temos muito o que comemorar. Nos 86 anos de OAB, da criação da Ordem dos Advogados do Brasil, nós não tivemos ainda nenhuma presidente nacional da ordem. Quando eu fui presidente daqui do Distrito Federal, eu era a única nos 27 estados. Então, o que é que se percebe? Um crescimento da advocacia, que é reflexo em sala de aula. Existem muito mais mulheres já do que homens estudando a parte do direito. A advocacia tem crescido, mas os postos de comandos, de fato, ainda uma redução. É importante registrar nesse assunto que a OAB nacional criou a questão das cotas. Ou seja, 30% das mulheres obrigatórias, 30% de gênero obrigatório nas seccionais em todo o Brasil. Então, com certeza, com essa obrigatoriedade para que a chapa de candidatura seja aprovada, ela, de fato, levou um número maior da participação das mulheres nos estados. O que realmente é possível já verificar mulheres na diretoria e uma participação nos conselhos seccionais. Mas, na OAB nacional, ainda temos um número muito pequeno, que eu concluo dizendo que das 81 conselheiras hoje, conselheiros que nós temos em todo o Brasil, apenas seis são mulheres. Então, um índice muito pequeno quando nós falamos em postos de comando, em destaque especificamente da Ordem de Jogados do Brasil. Inclusive, a gente vê, por exemplo, no Conselho Federal da Ordem hoje, nenhuma diretoria é ocupada por mulher. É, infelizmente, nós não temos nenhuma mulher na diretoria. E a diretoria, ela é formada por região. Então, nós temos Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas não temos nenhuma mulher hoje na diretoria. E, pela primeira vez, só para o senhor ter uma ideia, nós estamos lutando para uma mulher receber a medalha Rui Barbosa, que é exatamente a advogada Cléa Carpe, que é do Rio Grande do Sul, que já fez parte antes da diretoria, já foi presidente da seccional do Rio Grande do Sul, vai ser a primeira mulher em 86 anos a receber a maior medalha da Ordem de Jogados do Brasil. Eu me recordo que, recentemente, a presidente do Supremo, a ministra Carmel Lúcia, falou o seguinte, numa manifestação pública dela, abre aspas, temos grande número de mulheres juízas, mas nos tribunais elas são minoria. Ou seja, na hora da promoção, que ocorre por antiguidade e por merecimento, os homens têm merecido mais. Hoje, o STF, que tem 11 membros, tem apenas duas mulheres. O STJ, que tem 33 membros, seis mulheres. O TST, que tem 27 membros, também tem seis mulheres. O TSE, que tem sete titulares, tem duas mulheres. E o STM tem apenas uma mulher e lá são 15 ministros. Ministra Eliana, por que a senhora acha que isso ocorre? E a senhora considera que é possível mudar esse quadro? De que maneira se pode mudar esse quadro? Veja bem, o poder no Brasil ainda é masculino. Então, o poder político está na mão dos homens. E é exatamente este machismo existente na política, que faz com que as mulheres acendam pouco aos cargos de maior relevância. Isso não muda muito se a gente considerar o número de senadoras, o número de deputadas. E mais ainda, se nós considerarmos que todas elas dizem o seguinte, dentro do poder legislativo, a democracia é externa, não interna. Porque internamente, nenhuma mulher ocupa os cargos de mando nos partidos. dentro das assembleias legislativas, dentro da Câmara Legislativa, dentro do Senado Federal. De forma que a questão é ainda um grande poder concentrado nas mãos dos homens. Por isso é que nós, hoje, estamos desenvolvendo uma outra atividade, e até a ONU Mulher também está desenvolvendo um novo objetivo, que não é apenas a igualdade de gênero, mas o empoderamento da mulher. É necessário que a mulher se empodere, que a mulher tome participação nos cargos de relevância, nos cargos de mando, para nós fazermos com que alavanque mais a posição da mulher em relação ao poder, ao poder, de um modo geral, dos poderes da república. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, já já. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. Nossas convidadas de hoje são a ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, a subprocuradora-geral da República, Ela Vieco, e a advogada, Estefânia Viveiros. Doutora Estefânia, e em relação ao Conselho Federal da Ordem, por que até hoje o Conselho Federal da Ordem não teve uma presidente mulher? Acho que, como bem disse a ministra Eliana Calmon, nós estamos diante do poder masculino. E que, além do poder masculino, nós vivemos ainda, hoje, infelizmente, uma cultura machista também. Então, percebe-se que as mulheres, elas, de fato, já são grande maioria na base, mas no momento em que nós falamos nesse avanço de postos, seja como Conselheira Federal, seja como diretor ou até presidente da OAB Nacional, da Ordem dos Advogados do Brasil, nós não tivemos ainda sucesso. Se passaram 86 anos e, de fato, não há e nunca houve nenhuma mulher presidente da OAB Nacional. E mais, até na diretoria. Então, na diretoria deste mandato, nós não temos nenhum. E já dá para fazer uma perspectiva de futuro próximo. Ou seja, como regra, o próximo presidente, geralmente, ele é fruto da diretoria da Ordem. E como não tem nenhuma mulher, então, daqui, realmente, aqui, dois, três, quatro anos, não teremos, a princípio, nenhuma mulher também, como presidente da OAB. Então, a gente percebe essa dificuldade, né? A gente disse que a história, talvez, não tenha sido tão amiga da mulher, né? Se olhar de um lado, realmente, do que é a história das mulheres. Tem um lado positivo pelo progresso, do que a mulher tem progredindo. E, com certeza, eu vejo que as advogadas, paulatinamente, nós estamos buscando essa parte igualitária, nessa atuação na justiça como advogada, né? O presidente da OAB Nacional, o presidente Lamarckia, ele criou, no ano passado, ano de 2016, foi o ano da mulher advogada. E, com isso, algumas conquistas nela vieram, como, por exemplo, até uma alteração do novo Código de Processo Civil, que tinha sido acabado de ser promovido, promulgado, desculpa, e, de fato, teve uma alteração, permitindo a suspensão dos prazos para as mulheres gestantes, para as mulheres lactantes, para aquelas mulheres que estavam adotando o filho. Então, essa novidade foi inserida no novo Código de Processo Civil, e, com isso, o Estatuto da Advocacia também trouxe melhorias para as mulheres no exercício da advocacia. Esse é o nosso quadro. Stefania, eu acho interessante essa descontinuidade no poder, como você disse, né? Quer dizer, já houve mulheres presidentes de seccionais, agora só tem uma. Será que vai haver outra? Você, eu gostaria, depois, de saber da tua história. E eu vejo a mesma coisa no Ministério Público. Essa descontinuidade. E chega um ponto que, hoje, no Conselho Nacional do Ministério Público, nós não temos nenhuma mulher. Nenhuma mulher. E isso não causa estranheza nenhuma ao Procurador-Geral da República, aos Procuradores-Gerais de Justiça. Parece que é normal. Infelizmente, o poder, como disse a ministra Eliana, ele é masculino e ele tende a se reproduzir. Então, às vezes, abre chance, uma oportunidade para uma mulher, mas, logo em seguida, retoma. Isso faz parte do próprio jogo do poder masculino. Do que se refere ao Ministério Público Federal, na figura do Procurador-Geral da República, nós não tivemos, até hoje, nenhuma mulher. A Conferência Mundial de Beijing, em 1995, ela funcionou bem para isso, porque ela fez com que o governo brasileiro, pela primeira vez, se dando conta de que não havia nenhuma mulher no STF, na época, acho que nem no STJ. então, optou, né? Nós vamos colocar uma mulher. Eu entendo que ninguém abre mão de poder. O homem não vai abrir mão do seu espaço e do seu poder. Este espaço tem de ser conquistado. E tem de ser conquistado pelas mulheres. E as mulheres, me parecem, que ainda não estão conscientizadas de que elas é que precisam abrir este caminho. Eu acho, por exemplo, as procuradoras, as magistradas, as advogadas são mais intuitivas, são mais participativas. Mas as procuradoras, as promotoras, as juízas, principalmente, elas não são engajadas em movimentos feministas. Pelo contrário, até acham, até meio ridículo o movimento feminista. E eu acho fundamental. Inclusive, eu sou produto deste movimento feminista. Porque a doutora Ela falou muito bem. A quarta conferência internacional de Beijing abriu as portas para as mulheres. Ela trouxe consequências interessantíssimas. E uma das consequências para o Brasil foi exatamente esta. Porque quando as mulheres brasileiras começaram a juntar o material para ir para a conferência de Beijing, verificaram o absurdo que existia dentro do poder judiciário. Foram o presidente da república e o presidente da república, então, assinou uma carta de intenções. E, exatamente em 1999, eu era nomeada por força deste movimento feminista. Eu fui a primeira mulher a assumir uma vaga no Superior Tribunal de Justiça por isto, né? Por isso mesmo. Meses depois, o presidente nomeou a segunda mulher para o STJ, que foi a ministra Nancy Andrigui. E um ano depois, veio a ministra Ellen Grace, que ele nomeou para o Supremo Tribunal Federal. Cumprindo aquilo que ele tinha prometido para o Congresso de Beijing. De forma que é uma luta que precisa ser dada continuidade. Agora, é preciso que as mulheres se convençam de que este movimento é de importância fundamental para o empoderamento. É verdade. E com relação à ordem, a ordem, de fato, tem uma participação muito grande da advocacia com esse movimento de igualdade de gênero e dessas conquistas. É uma comissão, né? É uma comissão específica. Hoje que é a presidente Eduardo Mourão. E hoje nós já estamos, obrigatoriamente, fazendo a cada três anos uma conferência só da mulher advogada. Nós tivemos agora em Minas Gerais, 3 mil advogadas nessa conferência, discutindo exatamente a questão da mulher da advocacia, no judiciário, na política. Ou seja, a questão da lei da Maria da Penha. Em vários fatores. O crescimento, os pontos positivos, os pontos negativos e a nossa luta diária. Então, de fato, esse engajamento, nós temos até um projeto que é Mulheres Mais na Ordem. Como é que as senhoras acham que a sociedade brasileira enxerga essa questão? Quando a ONU criou a ONU Mulher, que não tem muito tempo, foi em 2010, criou a ONU Mulher, colocou como um dos objetivos a igualdade de gênero. Mas voltou atrás porque diz o seguinte, igualar gênero é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque existe um componente familiar, social, econômico, cultural. E isto tudo faz com que seja difícil se estabelecer esta igualdade. Sobretudo em razão da questão cultural. E aí estabeleceu como objetivos, não mais a igualdade de gênero, mas eliminar as diferenças. Eliminando as diferenças, fica mais fácil nós chegarmos a um denominador comum. Então, uma mulher, para ela ser importante e ela alavancar o movimento de outras mulheres, ela tem de ter brilho próprio. Ela tem de ter força própria e vencer essas dificuldades. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos com a Justiça Viva. No programa de hoje, estamos recebendo a ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, a subprocuradora-geral da República, Ela Vieco, e a advogada, Estefânia Viveiros. Ministra Eliana, eu recentemente li uma série de depoimentos de mulheres pioneiras no judiciário, aliás, em todas as carreiras jurídicas. E ouvi vários relatos e vi, li vários relatos sobre os constrangimentos e dificuldades que essas mulheres tiveram, sobretudo no início da carreira. Eu gostaria que a senhora, e posteriormente a subprocuradora Ela e a doutora Estefânia, falassem um pouco como foi o início da carreira de vocês e das dificuldades que vocês encontraram ao longo da carreira por serem mulheres. Olha, eu tive uma carreira iniciada como procuradora da República, que assumi em 75, numa cidade que é, num estado que é muito machista, que foi o estado de Pernambuco. Eu fui a primeira procuradora da República mulher no estado e no norte-nordeste. E foi um acontecimento. Eles achavam incrível. A primeira vez que entraram em uma sala de audiência e me viram do lado direito do juiz, eles perguntaram se eu era escrivã, porque não achavam possível que eu fosse Ministério Público Federal. E, a partir daí, eu sofri diversos achaquezinhos e certas indiretas. Mas o que eu sempre disse foi o seguinte, eu estava tão focada no que eu estava fazendo que eu nem prestei atenção em preconceito. Se eles tiveram, passaram largo. Não me tiveram nenhum problema. Era muito interessante aqui em Brasília, os encontros, né? Festas, encontros dos procuradores. E aí ficavam os homens numa roda e as mulheres na outra. Mesmo mulheres que já eram subprocuradoras ou procuradoras. Mas eu, de propósito, eu ia na roda dos homens porque tinha assuntos que me interessavam. Eu fui, assim, cavando esse espaço. Eu também faço parte disso. Eu passei por três dificuldades, até de preconceitos, né? Que juntos se tornaram um grande preconceito. Quais sejam? Primeiro, eu era muito nova. Tanto que eu me tornei a presidente da UAB do Distrito Federal e hoje ainda sou a mais, fui a mais nova de todo o Brasil pela idade, quando tinha, na época, 31 anos de idade. Segundo, era mulher. E terceira, era nordestina. Então, o conjunto de ser mulher nova e nordestina, de fato, geraram esses preconceitos, essas dificuldades. Então, eu tive oposição mês a mês, eu tinha jornais mês a mês, eu tive umas dificuldades próprias do mandato. Mas superei o primeiro mandato e fui eleita para o segundo mandato. Daí ter ficado seis anos na UAB. Muitas magistradas, magistrados também, viu? E gente que pesquisa o judiciário costuma dizer que a mulher tem um jeito diferente de aplicar e interpretar as leis. Dizem, inclusive, que as mulheres têm um perfil mais humanista, têm uma sensibilidade distinta. As senhoras acham mesmo que existe um jeito feminino de julgar? Ou seja, existe um jeito feminino de interpretar e aplicar as leis? Não, eu não acho. A senhora acha que não? Eu já estive, assim, analisando bastante isso. Depois, eu li um livro muito interessante, um juiz, até de Santa Catarina. Ele escreveu um livro, O Olhar Feminino da Justiça, e eu até prefaciei esse livro. É um livro até muito denso, porque ele fez uma pesquisa exaustiva, e ele chega a essa conclusão. Não existe olhar feminino na aplicação da justiça. Lógico que todo magistrado carrega nos seus ombros a sua biografia. E um pouco a biografia da mulher tem a sua influência. mas isso aí é uma parcela mínima. Não há de se dizer que ela tem um olhar mais benevolente, mais humano. Não vejo, assim, absolutamente isso. A senhora, o que pensa? A senhora acha que... Da mesma forma, eu acho até essa coisa de dizer que é o feminino, que é mais sensível, e isso são estereótipos de gênero. Eu também não vejo, de fato, que as características da mulher, as características do homem seriam separadas para tomadas de decisões, de interpretações. Eu vejo de forma igualitária mesmo essa aplicação. Eu acho, como bem disse, a ministra Eliana Calmon, talvez a sua história, a sua criação, aí, sem dúvida, é um peso que você tem nas suas decisões. Eu acho que esse é o ponto. Pelo contrário, eu posso dizer, na minha experiência própria, talvez por ter sido tão nova e diante de tanta turbulência para a minha permanência na presidência do OAB do Instituto Federal, eu vejo que muitas vezes eu me fechei. Pelo contrário, você termina se fechando mais no poder, por ser uma mulher no poder, você termina se fechando, termina tendo umas atitudes muito mais duras. Pelo contrário, eu acho que eu tive até decisões mais duras em razão de estar no poder, entendeu? Talvez até para esconder, embora eu não quisesse esconder, talvez para aqueles que olhassem só o olhar feminino. Eu acho muito isso. Eu acho que a mulher para se manter no poder numa sociedade machista, ela para se firmar, ela é mais dura. Eu costumo dizer assim, tem de calçar botas de soldado alemão para se impor, né? Porque se ela for com nhenhen, ela não consegue vencer aquilo. Então, ela se mostra. E talvez seja um exercício que deixe sequelas. No meu caso, né? Eu sou uma mulher que tem uma aparência de muito dura, né? Muito austera, né? Até a fisionomia, a fisionomia pesada. Mas isso foram os 40 anos que eu levei justamente com posição de mando, né? Porque Eliana Calumon não é assim, né? Foi uma forma. Uma necessidade. Como a Stefania diz, você começa a se proteger um pouco com essa atitude dura de muita severidade com você mesmo, né? Nem que as pessoas cobrem por isso, mas você mesmo se cobra, né? Você mesmo se cobra. Eu fico imaginando a presidente da OAB com 30 anos de idade era a única mulher de todo o Brasil. Então, você participou do colégio de presidentes, daquelas mesas, como a senhora bem falou, doutora, aquela mutirão, muralhas de homens, na verdade. Então, você, de fato, fica. Tem essa rigidez, muda até o formato de atuação. Você era uma mulher nova, bonita e nordestina. Realmente, não é? São coisas que... Porque até o estereótipo da mulher feia e velha pode ser, pode exercer o poder. Mas a jovem e bonita não é para exercer o poder. Então, é o que a sociedade pensa. Porque as feministas eram tidas como velhas, feias e mal amadas, né? A beleza não combina com a austeridade, não combina com o poder, né? Então, quando se tem uma mulher jovem, bonita, como a doutora Stefânia, realmente, fica muito difícil, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença da ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, da subprocuradora-geral da República, Ela Vieco, e da advogada Stefânia Viveiros. Muito obrigado pela presença de todas vocês. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho